Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A gente não tem mais para o que é. Mas ele não tem mais para o que é. Ele tem uma casa na morência. Por mim ele não tem mais para o que. É possível. Mas dizemos em uma coisa. Não é um grande a cidade. Não é um grande como um marido, mas dizem que é um bom. Agora vamos ver para a gente. Apo. 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 Isso é um problema para o apresa da rua. Apo. 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 Apo Apo Apo. 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 Como é que eu ia trinando? Não quis me perguntar, se você quer descer a montagem da morada? Isto é claro que não é que eu ia ter em casa, mas não sei. Mas do 5 minutos não é que eu ia ter que ele vai ter bagagem. Porque... Você está sempre fazendo por todos os minutos? Sim, não tinha 20 minutos. Mas você só vai ter que ter bagagem? Sim, sim, e assim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.